E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Finalmente um vídeo de Ancestor explicando o jogo Esse vídeo tá saindo e em breve vai sair os pedaços da live editada com a minha jogatina Como foi a minha primeira vez jogando esse jogo, porque esse jogo é incrível E a primeira vez que você joga ele é uma experiência muito foda Eu vou explicando pra vocês o conceito do jogo e mais algumas dicas Porque eu vi que tem muita gente jogando, tem muita gente streamando, fazendo vídeo Ninguém tá entendendo nada Então a ideia realmente é explicar o que eu já entendi, não que eu já tenha entendido tudo Eu queria muito zerar esse jogo, eu tô fazendo isso em live Mas eu vou lançar um pouquinho com vocês aqui também em vídeo Pra que vocês possam ver e depois vocês vão vendo a minha experiência Minha primeira experiência com o jogo, que tá muito divertida Porque qual que é a pegada do jogo, né? Eu vou encontrar isso abrindo a minha linhagem aqui, que a minha linhagem são os Patifílios E qual que é o legal do jogo, qual que é a ideia desse jogo? O Ancestors, ele tá tratando sobre a origem da... sobre o evolucionismo, né? Sobre a evolução da espécie, sobre desde a origem dela, os nossos primatas E cada uma das coisas que eles foram descobrindo e desenvolvimento do cérebro deles, né? Como que a gente se tornou consciente, como que a gente se tornou, enfim... Com o responsivo e... e como que a gente virou a gente, como o ser humano surgiu, né? Então a gente vai tendo... com o Primata, as primeiras experiências de vida E a gente tem que meio que ensinar tudo pra ele Mais do tempo a gente tá aprendendo E eu acho que é por isso que a proposta desse jogo é tão legal Porque a pegada dele é que a sua experiência, quando você for comprar esse jogo Inclusive, se você for comprar, tem o link aí no topo da descrição Que é meu link de parceiro da Epic Games e me ajuda pra caramba Então, compre por esse link Mas... mais do que isso... é... se você... é... A gente tá entendendo a sociedade, a gente tá entendendo a função... a origem do humano, certo? Eu não... eu sou péssimo em biologia e qualquer matéria do tipo Então eu vou tentar explicar da melhor maneira possível Mas, resuminamente, a gente não só tá ensinando pra ele Porque ele não faz tudo que a gente manda A gente tá tendo que aprender com ele E pra gente aprender com ele, o máximo que a gente tem que usar aqui É o nosso raciocínio pra criar situações onde... é... A gente consiga evoluir nas coisas, né? E a gente tem que aprender cada uma das coisas que os primatas aprendem Então, por exemplo, a gente tem que aprender a usar as duas mãos Os nossos dois polegares, a trocar as coisas de mão Isso é uma das primeiras coisas que você tem que aprender que é fundamental Como que você aprende isso e como que isso é mostrado no jogo Quando você deita, você consegue abrir essa tela que é a tela de evolução E a tela de evolução tem aqui o seu desenvolvimento neuronal O que que é isso? É o desenvolvimento dos seus neurônios, da sua inteligência, das coisas que você sabe fazer Você tem que liberar essas bolinhas fazendo essas coisas Então, por exemplo, a memória Eu liberei a memória treinando a memória do meu boneco, do meu primata A minha habilidade cinética é de comunicar com o meu clã Ou seja, de chamar todo mundo que é do meu clã de primatas Pra chegar perto de mim Você tem que aprender a fazer isso E quando você aprende, aí essa é desbloqueada aqui de alguma maneira Então, por exemplo, eu já aprendi a usar melhor o olfato Então eu tenho como melhorar a minha detecção de odores O meu nariz, a funcionalidade do meu nariz E aí depois que você libera isso Que você descobriu isso no mundo Aí você gasta os seus pontos que você conquistou Apertando o A e segurando E aí você viu esse caminho Esse caminho mostra que eu acabei de liberar esse sentido Então agora o meu olfato melhorou a minha detecção de odores Isso eu melhorei caçando Então, utilizando essa habilidade E forçando ela a ser aprendida E tem várias linhas de aprendizado Então, por exemplo, aqui a gente tem o neurônio da destreza Então pra eu aprender a utilizar melhor a minha força Que é pra você saber Se você põe muita fonte em algo Você quebra aquilo Você põe força de menos Você não tem sucesso Então isso aqui é a base de criação da sua espécie Cada pessoa tem uma experiência diferente E é por isso que dentro desses pontos O ponto branco é o ponto que eu já aprendi O ponto com círculo é o que eu posso aprender E vem esses pontinhos pretos que eu nem sequer liberei Então tem coisas da motricidade por aqui Que é o que eu preciso treinar Que eu preciso aprender Que eu nem liberei E que o único jeito de liberar isso é entendendo Que ações que eu tenho que performar no jogo Pra poder liberar isso aqui Aí a gente vai pro quesito de geração A geração a cada filho que você tem Você pode reforçar uma habilidade Essas bolas brilhantes são as que eu posso reforçar Então, por exemplo, eu posso reforçar o meu olfato E assim, quando eu trocar de geração A próxima geração vai saber já algumas coisas da geração anterior É tipo o que seus pais passam pra você E você vai passar pros seus filhos E seus filhos vão passar pros seus netos Então isso é o que você vai conseguir reforçar De acordo com o número de filhotes que você tem Pra ter filhotes, obviamente, você precisa se relacionar Se reproduzir Você precisa de uma fêmea Então, por exemplo, eu tô jogando cupê Ele é um ancião macho E você precisa ter um adulto, fêmea, fértil Pra você poder fazer isso No caso aqui, o Ten É um adulto macho E ele já tem dois filhos O Agui e o Beck Aqui do lado dele E ele já mostrou com quem que ele é um pai, não é? E ele é um casal com o Ruki Ruki, provavelmente, tá aqui do lado dela Ruki é adulta, fêmea É casada com o Ten E tem dois filhos O Agui e o Beck Então você vai construindo esse clã E como você vai construindo isso? Você pode jogar com todos os membros do seu clã Eu tô com um ancião Aqui tem o Ten Que é outro adulto, né? É um adulto fêmea Casada com o Lee Ela tem uma característica Uma mutação genética de metabolismo Que é bem legal E essa mutação genética Ela passa pros filhos também E ela é mãe do Jill e do Loh Ou da Jill e da Loh Enfim E aí você pode tanto jogar com qualquer um Que inclusive você pode jogar Com... Peraí Peraí eu preciso ir pra cama Olha a cama Olha a cama Não pode entrar aqui, não é? Vou ter que deitar Ih, não Peraí Ih, ó O Tigre atacou minha tribo A gente tem que intimidar Preciso pegar arma pra bater nele Senão não vai ter o que fazer Vamos intimidar ele Intimida, intimida, intimida O body tá aqui em cima do meu colo Por isso que eu tô aqui Intimida! Isso aqui é uma das habilidades que a gente aprendeu Com o tempo Vai, desce O body tá esquentando descendo meu colo No meio do vídeo Então a gente aprendeu a intimidar Isso é uma das coisas Detalhe, você vê que alguns estão armados Mas é que eu não consegui pegar nenhum deles Agora um deles provavelmente tá sangrando Porque a gente foi atacado pelo tigre Talvez já queira assim Enfim Bom, vamos lá Eu tava aqui tentando deitar Porque quando eu deito Eu consigo soltar a criança E pra que eu solto a criança? Pra poder jogar até mesmo com a criança Cada um dos personagens Cada uma das fases da vida Tem uma vantagem e uma desvantagem Então, por exemplo Os adultos Eles tendem a ter mais vigor Mais força E mais vitalidade Além da possibilidade de aprender novas coisas As crianças tem facilidade de aprender E elas levam isso pras próximas gerações Ou seja, a gente não precisa ensinar tudo pras crianças A minha inclusive tá travada ali E eu precisava muito que ela viesse pra cá Por isso que eu tentando chamar o banco pra cá Pra ele vir pra cá Mas ele não tá vindo Isso pode ser um problema E é por isso que é tão importante Às vezes a gente se movimentar com as crianças nas costas E as crianças Elas tem a vantagem de, como eu falei Aprender as coisas Certo? Ah, não pode deixar ela jogar coisa? Por quê? Alteleu o nome pra Bill Ah, não pode deixar ela jogar não Mas dá pra jogar com as crianças Eu não sei o que eu tenho de errado não Mas tudo bem Deixa eu pegá-la aqui E levar nas costas Então você sempre leva elas nas costas Por quê? Porque os adultos vão fazendo as coisas E as crianças vão aprendendo essas coisas Guardando na memória delas Quando elas se tornarem adultas Elas já sabem fazer aquilo E o... E aí quando é... E aí, beleza Aí eu tava falando de geração Por quê? Porque com o tempo você passa de geração Porque a geração que você tá jogando Ela tem um limite de coisas que ela pode aprender Né? E depois ela tem um limite de coisas Que ela pode passar pra próxima geração Então o tempo inteiro você precisa ficar passando de geração É por isso que eu estou no ano 80 Porque eu já passei algumas gerações E no dia 30 de sobrevivência Que é realmente relacionado A hora de gameplay Eu já aprendi algumas coisas Como por exemplo Primeira vez que você sobe aqui na árvore Você pega um coco E aí o seu personagem não sabe nem o que é um coco E aí como você ensina pra ele o que é um coco? Você inspeciona Segurando o X Então ele vai cheirar Ele vai descobrir Que é um coco E aí você precisa começar a entender O que você pode fazer com o coco E aí você tem várias coisas pra fazer Depois de um certo treino de motricidade Você por exemplo aprende a descascar as coisas Então eu posso por exemplo Descascar esse coco Tem o momento certo pra soltar o botão Pra funcionar Certo? E aí ó Agora eu já sei que tem um coco dentro do coco Mas como que você faz pra comer esse coco? No caso aqui também Eu já aprendi Que é com Uma pedra Eu preciso de uma pedra Acho que é uma pedra E aí você pode Tentar quebrar o coco Vamos ver se eu consigo Beleza Quebrei o coco E agora Eu tenho como me alimentar O fato da criança Tá nas minhas costas Dizendo isso Opa Não era pra deitar nada Era pra comer o coco Pera aí Ele só usa os objetos Que estão na mão direita Isso é uma parada que sempre me deixa muito confuso também Agora eu posso comer A criança começa a aprender Que ela pode comer o coco E ela vai levar isso pro resto das gerações E as próximas gerações Não vão ter medo De lidar com o coco Medo Sim Essa é a palavra E eu vou explicar o porquê pra vocês Sempre que tem algo desconhecido no mundo Deixa eu arremessar isso aqui Agora eu tô tentando ensinar eles a arremessar as coisas Pra depois eu poder arremessar as outras Eu preciso ensinar eles a pescar E eu ainda não tô sabendo como ensinar A minha sociedade Os meus profissionais aqui Eu consegui O meu clã Eu evolui muito na arte da caça Então eu aprendi a me defender dos predadores E atacar Então uma coisa que eu aprendi a fazer É isso aqui A lança, né Isso aqui você aprende Tipo, começa batendo Aí você começa a bater E você começa a quebrar as coisas É bem difícil mesmo Cada movimento Que o nosso primata tá fazendo Você tem que aprender de algum jeito E é muito insano Porque você tem que aprender um negócio Sem ter controles pra fazer aquilo Você não tem botões pra fazer aquilo Então você precisa ir escavando as suas possibilidades Pra você conseguir, por exemplo Fazer uma lança aqui Que nem o que eu tô fazendo aqui agora E aí depende da gente observar O estado do material Então, por exemplo Eu tô aqui agora Preparando A lança E eu demorei muito pra entender Qual que era o ponto da lança, sabe E agora, por exemplo Só esse sol de ter batido Deixa ela se apagar Ah, eu tenho que explicar A bolinha ali de baixo também Beleza Ah, eu quebrei a lança Ai, que burro E eu cansei A indoor estado Bom, isso já me ajuda a explicar Isso que tá aqui do meu lado Que é a bolinha De expectativa de vida O que que é isso? Resumidamente A gente tem uma saúde, né Então a bola O círculo maior O vermelho que vocês estão vendo É a expectativa de vida Do meu primata Como assim? Dependendo da sua alimentação Dos seus hábitos Do quanto você bebe água Do quanto você dorme Tudo isso influencia Na expectativa dele Ou seja O quanto que ele pode viver É a vida máxima dele O HP máximo Do seu personagem É definido Por aquele marcadorzinho vermelho Aquele círculo vermelho maior Já A linha verde Significa o meu vigor No atual momento A minha energia realmente Então por isso vocês estão vendo Que eu estou gastando Aquela energia Certo? Aqui tem que fazer a lança Vamos tentar fazer a lança Por favor Sai aquele bicho Tem que ficar afiadinha Beleza Além disso Tem também a linha Essa linha amarela Essa bolinha do meio Estão vendo? Isso aí É o máximo de vigor Que eu posso ter Isso é literalmente A minha energia Beleza E eu posso Eu estou aprendendo o comando Ainda de mandar o meu clã imitar A gente está melhorando A comunicação Para que o meu clã Possa imitar Eu estou com a lança E agora eu vou dropar ela aqui Assim como eu vou dropar a pedra Porque eu preciso beber água Certo? Isso é uma das coisas Que você precisa fazer Eu já comi Mas eu não bebi água Então vamos beber água E assim que eu bebo água O meu clã também vem beber água Então é uma coisa Que eu estou desenvolvendo No meu clã É a capacidade deles De De imitar O outro Porque se eu tiver Como colocar um comando E todos seguirem Vai facilitar muito minha vida Porque senão você tem que jogar Com um por um E fazer as coisas Uma por uma Sabe? Mas enfim Vamos lá Já fizemos a lança Vamos ver se a gente consegue Encontrar este tig Que está sendo um problema A gente pode abrir Isso aqui é o modo inteligência E por que é o modo inteligência? Porque você aprende a identificar O seu ao redor Certo? Então eu já sei Muitas das coisas Que estão aqui Mas às vezes você não vai saber O que é E aí você tem que ir até lá E fuçar realmente aquilo E eu tenho a habilidade De cheirar O cheirar é bem interessante Porque é como eu sei Das ameaças Ou de alimentos Mesmo que eu tenho próximo Então por exemplo Cheirei aqui Sei que aqui Tem essa plantinha Que eu posso comer Que eu posso me alimentar Aqui Tem outras plantinhas Eu acho que eu preciso comer Eu já comeu Eu não estou conseguindo Respirar o meu máximo De vigor possível Talvez por fome Não é fome Não é um pouquinho De fome sim Um pouquinho de fome Um pouquinho de sede Ih, comi muito Passando mal Não entendi Dormiu Você viu? Eu comi muito Então você aprende Que você pode comer aquilo Depois que você pega Que você cheira e tudo mais Aí você começa a passar mal Aí você fala Mano, ok Aprendi agora Que eu tenho que maneirar Na comida Certo? Ao mesmo tempo Que você vai criando resistência Para o seu Para o seu primata Vamos ver se eu queria aprender É isso aqui Isso aqui eu sei Que é uma área de pesca Ele me fala Local de pesca Só que eu ainda não aprendi A pescar Eu faço a lança Vamos ver se eu vou conseguir pescar Uma vez Cutucar Beleza Peguei Você vai usar isso aqui Não pensei Eu peguei alguma coisa Peguei alguma coisa Tá vendo? Tá muito ruim Ah, peguei Peguei alguma coisa ali Então a gente pode Pegar isso aí Ah, tá Porque eu preciso cheirar Será? Ih, eu tô passando mal Cacete Peraí, vamos inspecionar Ele vai olhar Por quê? Você precisa também Não adianta você fazer Alguma vez Para aprender Você tem que fazer Várias vezes Outros personagens Têm que ver Eu agora descobri O lagostinho Então eu posso Por exemplo Tentar comer ele Só comer ele cru Vai ser estranho Uma das coisas Mais difíceis do jogo Parece que é Realmente fazer o fogo Certo? Vamos comer o lagostinho Ih, caraca Tô mais enjoado ainda Ok Eu não devia ter comido Lagostinho puro Eu devia ter feito Algum processo Antes de limpar ele Coisa do tipo Mas Isso é interessante Porque assim O meu primata Está descobrindo Mais coisas sobre a vida Mais coisas sobre o corpo dele Mais coisas sobre a alimentação E melhor de tudo Como eu tô com o meu filhote Nas costas Eu estou passando isso Para o meu filhote E isso vai para a próxima geração Beleza Explicando tudo isso Esse é o conceito básico De game Ferrou, mano Nossa, ferrou muito Leque Nossa, ainda bem que eu achei Nossa, que sorte Que eu parei nessa pedra Se não, se eu jogar Lá para baixo da cachoeira Ia ser muito louco Tá, ok, Patife E qual que é o objetivo Do jogo? As pessoas sempre perguntam isso Qual que é o objetivo Do jogo? Qual que é o objetivo Qual que é o objetivo Do jogo agora? Porque assim Eu joguei é muito difícil Era muito complicado Mas, para conseguir jogar ele Você tem que gamificar ele Você tem que arrumar O seu mindset Para entender que ele Ih, rapaz Agora eu vou morrer Agora eu lasco Nossa, consegui na cagada A gente tem que entender Que além de tudo Ele é um videogame Nossa, eu posso ter levado Meu clã para a morte Tô passando um pouco De mal ainda Mas tudo bem Eu poderia até trocar De macaco Mas eu não vou trocar Porque esse aqui está com a lança Tá, qual que é o objetivo Do jogo? Patife Game Fica o jogo para a gente Ah, é para o Game Ficar o jogo Do Zab na base Para mostrar o negócio Para vocês Mas ok Resumidamente A gente começa 10 milhões de anos A cada uma das coisas Que a gente faz Cada descoberta Que a gente faz Cada evolução que a gente faz A gente pode A gente ganha pontos Uma espécie de pontos Na verdade são calculados Como anos Anos de vida Anos de evolução E a gente consegue Transformar esses anos De evolução Cara Eu inclusive Acho que vou fazer Sabe o que Talvez eu criei Uma nova base Não, pior que Eu não posso nem fazer isso Porque agora Eles estão vindo Então beleza Meu club veio Eu reuni o club Você pode jogar Com um personagem Só sozinho E como eu falei As vantagens do adulto Eu falei as vantagens Eu não falei as vantagens Do ancião O ancião não tem medo Do desconhecido Por ele ser velho Ele não tem medo Das coisas que ele não conhece O que é o desconhecido Vamos ver se eu tenho Alguma coisa desconhecida Por aqui A princípio Tudo aqui na região Eu conheço Eu tenho as frutas Que só de fazer Isso aqui eu identifico Isso não é o único Que você tem que fazer Para identificar as coisas Eu achei as painas O desconhecido Ele aparece Como uma nuvem Um ponto de interrogação Que nem aquele ali E você precisa ir Até aquele lugar Inclusive vai ser O que eu vou fazer agora Vai ser o objetivo Desse vídeo A gente vai tentar Chegar naquele lugar ali Para ampliar A evolução da nossa espécie Como assim Patife Ampliar a evolução Da nossa espécie Tem várias maneiras De você evoluir De você aprender as coisas Uma das maneiras É você Explorar o mapa Explorar as regiões Conhecer o mapa Os arredores e tal Ok Isso é o desconhecido Isso é o medo Neste exato momento Eu estou com medo Porque eu não sei Onde eu estou Mas pelo menos eu sei caçar E eu acabei de espetar Aquele bicho Mas agora Ih rapaz Agora que eu vi Que tem um dos nossos Machucados aqui E é com ele que eu vou jogar Nosso ancião Ele está machucado E ó Olha a diferença Ele está muito machucado Ele é ancião Ele está velho Então ele já tem dificuldade De se locomover Mas além de tudo Você está vendo que ele não tem medo Mas por que ele não tem medo? Porque ele já tem experiência de vida Então ele já sabe Que a gente vai explorar Que vão ter perigos Ele sabe que ele tem que estar pronto Para enfrentar Qualquer coisa que for passar Pela frente agora O problema é que realmente Ele está bem machucado E eu não quero que ele morra Por que eu não quero que ele morra? Como eu falei para vocês A gente tem uma pontuação Cara, isso acabou de acontecer Do meu lado Por isso que ele é mostrado para mim Porque isso é considerado um feito A gente descobriu uma coisa Sobre a vida da natureza Né? Esse tipo de atitude Né? Esse tipo de ação Que acontece no mundo Faz com que a gente Adquira conhecimento Que é o nosso clã Ai, caraca, velho Tem um tigre ali, velho Realmente me dá A gente está muito machucado Para brigar Cara, eu preciso ir lá Pegar uma paina Mas na real O que eu vou fazer Vai ser ir com um dos jovens Porque ele está muito machucado Esse ancião E eu de jeito nenhum Quero que ele morra Até a gente terminar A nossa jornada Sabe? Isso é uma coisa Que realmente não pode acontecer Ele morrer O que eu estou indo fazer agora? Eu estou indo lá em cima Daquela árvore De alguma dessas árvores Aqui pegar uma paina Que é aquilo ali Certo? Decorrer o lugar E a gente vai até lá Para pegar aquilo ali Isso é fundamental Por quê? Porque isso é a cura Resumidamente Eu não quero deixar ele morrer É a cura de sangramento No caso Não é uma cura única Para tudo Mas aquilo ali Ele consegue passar No corpo dele E estancar o sangramento Que está matando ele Certo? E aí como eu estava falando Para vocês A gente tem que Queimificar o jogo Para entender ele A gente tem que entender O que são os pontos O que faz o jogo funcionar E o que faz o jogo rodar São os anos de evolução Da sua espécie O seu objetivo aqui É evoluir a sua espécie E evoluir melhor que a minha Resumidamente é isso Eu evoluo melhor Que a de todos os outros jogadores Certo? Vamos procurar o Anseão Ele está por aqui Pior que já são 6 horas da tarde É um perigo fazer isso à noite Eu acho que é esse aqui Não é que está machucado Eu acho que é ele Não Ih rapaz Perdi o Anseão Está machucado Espera aí Espero que ele não tenha morrido Por que que ele vai Porque ele não tenha morrido Ali é o Javali Está aqui Esse aqui está machucado Eu posso Dar o item para ele Mas ele não pegou Aí foi vacilo E aí ele vai aplicar No corpo dele Ele está aplicando sozinho Porque ele já aprendeu A fazer isso Mas ele não faria isso sozinho Ele não faria isso no começo Ele tinha que jogar um por um Beleza A gente tem um problema Um pouco sério agora Que é o fato de que A gente está aqui no meio do nada Certo? E a gente precisa dormir Porque estar de noite E explorar de noite É um problema Dos grandes Então a gente vai pegar aqui Vai tentar parar Numa posição legal Deitar E vamos tentar dormir Porque é o único jeito De a gente ter uma chance De alguma coisa aqui E aí você dorme Vai passar um dia E consequentemente Você tem sonhos Sonhos são as dicas Do que você pode fazer Ali a gente já tem Uma dica do fogo Quer dizer que eu tenho Como alcançar o fogo Mas eu não faço ideia De como eu vou fazer isso Ali está mostrando A minha pesca E tem um predador Por perto Galera, segurando Está todo mundo vivo Eu vou comprando Nossa, onde a gente vai Ainda é aquele lá Certo? A gente está tentando Chegar naquele pico ainda O foda é que agora Está todo mundo com fome E tal, né? Então a gente precisa Começar a pensar nisso aqui Eu já achei colmeias também Mas eu não consigo Mexer com as colmeias ainda Eu preciso entender O que material eu preciso Ele tem um pouco de comida A gente vai comer um pouco E assim que a gente Conseguir localizar Carne, a gente vai localizar Aqui está aquele javali morto, né? E aqui, mais uma vez Estamos no desconhecido E o medo Começa a tomar conta Do nosso personagem Como que a gente combate o medo? A minha espécie Já conseguiu combater o medo Mas o jeito mais fácil É você identificar Tudo que está ao seu redor Quando ele começa A ver coisas conhecidas Coisas que ele reconhece Ao redor dele A gente começa a achar Esse ponto de luz aqui Esse ponto de luz É um ponto Que ele se sente tranquilo Para refletir E para entender O que está acontecendo Certo? A gente está sendo observado A gente está sentindo A presença de outro animal A gente vai poder dar Uma avançada Um pouco mais profunda Agora Como vocês podem ver Ali no canto esquerdo Está um pouco do medo dele E a gente tem que ficar Muito ligeiro com isso Nossa, muito ligeiro mesmo Porque assim Na verdade agora Se ele entrar em pânico Ele volta A única coisa que a gente não quer É que ele entre em pânico Então vocês estão vendo Quando ele começa a reconhecer Coisas ao redor dele Então ele está reconhecendo O cheiro do corpo Ele está começando A se sentir mais tranquilo Ele está conseguindo Aliviar essa tensão Que ele está sentindo Porque se a gente entrar Em frenesia aqui de medo O que o nosso primato Vai fazer é voltar Para o nosso último assentamento Para a nossa última base E isso é algo Que a gente não quer Que aconteça Porque senão vai atrasar O nosso processo Eu vou dropar aqui Um dos galhos E eu vou lá em cima Dessa árvore aqui pegar Uma das opções Que você tem nessa hora É jogar com o ancião Porque o primato Que você está jogando Ele está liderando Então eu vou pegar Não, não desce Pelo amor de Deus Tem que descer Pera aí E uma das coisas Que a gente pode fazer É se alimentar Que vai Confortar ele Eu queria liderar Como adulto Por causa da energia E por causa De qualquer briga Que eu possa ter Sabe Putz, mas para eu alterar Esse pouco aqui Eu vou ter que Achar uma pedra Isso vai ser foda Deixa eu pensar nisso Não tem pedra ao redor Na real Eu não vou ter Muita opção Vou ter que jogar Com o ancião O ancião Vai manter A calma Inclusive Ele vai achar O ponto de conquista Dele E agora é isso aqui Isso é o que a gente quer Superar o medo Nem com o ancião Mas tudo bem Quando você supera o medo Você amplia A área Da sua residência Certo E aí os outros Primatas Se tranquilizam Sempre que você vem Para um lugar novo É uma boa Você dá uma explorada Você vê o que tem ao redor E tudo mais Eu estou ouvindo Por exemplo Muitos barulhos Aqui Vamos ver Eu tenho que escutar Alguma coisa diferente É um jogo muito da hora Esse jogo é muito intrigante Eu acho que é o jogo Mais intrigante Que eu joguei nos tempos Eu estou extremamente Interessado Para saber onde vai Principalmente por causa Dessa etapa final Agora que é o objetivo Do jogo Que eu vou tentar mostrar Para você Tem uns javalis ali A gente Na real Eu não queria muito brigar E eu não consigo comer Até agora Está todo mundo com fome Aqui Vou precisar Matar a fome Em breve Vamos continuar avançando Aqui que a gente consegue Qual que é a maneira ideal De você também partir É você planejar bem A sua expedição Você levar comida Você levar cura Você levar pedra Você levar galho Você ter aqueles Que vão lutar Pedrada Por exemplo É uma das coisas Que eu posso usar Então eu usei o basalto Para golpear Esse javalis aí Ele vai sair apavorado E o meu outro colega Espetou ele E com isso Você consegue Ir evoluindo A sua espécie E mostrando A sua superioridade Perante a natureza Que é a sua ideia Que a sua espécie Seja superior E que você Evolua a ponto De dominar Todas as outras Certo? Mais um caso Isso aqui está lindo Deu uma pedrada Espero não ter quebrado Minha pedra E nem ter me machucado Mas deu certo Está tranquilo Beleza A gente pode continuar Avançando Para o nosso objetivo Aquele está mais perto Eu tinha marcado no outro Mas estava mais distante Então vou focar nesse aqui Está todo mundo com fome Eu preciso alimentar todos Então eu vou ter que cheirar E vamos ter que dar uma olhada Para ver se a gente não acha Nada de comida mesmo Mas a princípio Eu acho que eu não vou achar mesmo Gente Ah, tem ali Boa No caminho tem umas frutinhas A gente sabe que a gente Não pode comer muitas dessas Certo? Botar esse galho Vou pegar uma Vamos comer Ah, essas folhinhas são boas Porque elas me ajudam A não me machucar E tal Três folhinhas Está bom Não vou comer muito mais que isso O resto do clã Vai se alimentar Mas a gente está se aproximando Ali do nosso objetivo Isso é um problema gigante Vamos intimidar Essa pintura faz de assustar Ela é muito difícil de matar Então ela é uma das que eu priorizo Sempre espantar ela Que ela não me perturba Certo? Beleza Isso aqui ainda é um problema Tem que tomar cuidado Quando a gente começa a se identificar Um pouco mais com o ambiente As coisas melhoram Ainda não é o suficiente Criou para revelar O lugar que estamos Mas já tenho como chegar Nesse lugar aqui Ainda não consigo enfrentar o medo É o passinho para trás ali Ok Beleza Esse é um dos pontos Que talvez a gente consiga ir depois Vamos embora Vamos dar uma avançada Na coragem mesmo A gente vai ser corajoso Porque a gente está perto Do lugar que a gente quer chegar Ali para Explorar Qualquer coisa Eu mudo para o ancião Vamos lá Ele está com medo Já do desconhecido A gente precisa começar A dar uma olhada na região Ver o que a gente consegue descobrir Para tranquilizar ele Ali está um ponto Mas está meio longe Quanto mais a gente reconhecer Do ambiente Mais tranquilo Ele vai se sentir Vamos cheirar um pouco Ok Talvez cheirar não tenha sido Uma boa ideia Mentira Foi Tem alguma coisa desconhecida Aqui Isso é interessante No alto da árvore Tem algo desconhecido A gente identificou Pelo cheiro O desconhecido É sempre assustador Agora a gente vai Ouvir também Ver se tem alguma coisa Pior que não Pior que a gente está Em uma situação Bem embaçada Aqui Eu vou ter que trocar Para o ancião Porque a coisa Não está boa Para mim Vamos trocar Para essa anciã Fêmea E vamos continuar Seguindo para o nosso objetivo Tinha algo desconhecido Em cima de uma das árvores Que eu tinha falado Deixa eu ver se eu acho Porque às vezes É um tipo de alimento Novo Alguma coisa nova E isso seria Já interessante Para a gente Descobrir Ainda mais Porque a gente está indo Está marcado Beleza Não está o triangulo Porque está marcado Porque a gente está Está na nossa memória Que está marcado A gente grava aquilo Na memória Então é tipo assim É aquele pensamento Do tipo Ali tem algo Que eu não conheço Eu preciso ir até ali Ou às vezes Quando você conhece Fala Ali tem uma fruta Que eu conheço E eu quero comer Então eu vou até ali Pegar essa A movimentação É bem legal Por cima das árvores Você consegue se movimentar bem Eu demorei para aprender Se não são comandos Bem difíceis Beleza A gente pegou alguma coisa Vamos inspecionar A gente vai descobrir Algo novo agora Parece ser um fruto Mas é um fruto Bem estranho Não sei nem se eu posso comer Ele Mas é um jeito De ele é esse Então É um cajá africano Provavelmente a gente pode comer Então eu vou comer Até porque estamos com fome Beleza E com isso a gente começa A evoluir Deixa o pessoal vir E a gente tem que estar tranquilão Vamos continuar explorando O limite de queda do jogo É bem alto Mas tem um limite Que é um problema E vamos dar aquela avançadinha Na direção que a gente precisava ir Que é para lá E veio Parece que esse é o mais perto mesmo Aqui a gente tem alguns galhos secos No alto das árvores As árvores são excelentes Para a gente se defender Para a gente não ter problema Com predadores e tal É o melhor lugar Para a gente se esconder E a minha ideia agora É realmente ir para um desses pontos Eu acho que esse aqui Talvez esteja mais perto Então eu vou focar nele Mas real é que eu não sei Se ele é mesmo mais perto Estou levando a fruta comigo A gente vai continuar avançando E é um alívio jogar com o ancião Porque realmente a gente consegue perceber Que o ambiente é tranquilo E o resto do clã só segue o ancião Afinal de contas ele é o ancião Ele tem experiência E o resto do clã respeita isso São padrão Você vai começar no jogo Com essa diferença Dos personagens Apesar da falta de energia Da falta da menor saúde do ancião Ele é sempre uma boa opção Para explorar Certo? Vou pegar um galho Que está com a fruta ali Estou com uma pedra na mão A gente não sabe A hora que isso aqui será útil Eu não vou fazer uma lança ainda Mas a gente vai chegar aqui E vamos descobrir esse lugar Para eu mostrar para vocês No final das contas Qual que é o grande objetivo Caraca Caraca Mudou completamente o ambiente Virou um ambiente totalmente deserto Que coisa bizarra Beleza E aqui Já é o nosso lugar A gente agora vai descobrir Ele vai revelar esse lugar No mapa para a gente Certo? Então temos um novo marco Descoberto A zona morta da floresta Que já é bem legal Já é uma parada bem legal A gente está cansado Coitado Mas tudo bem É muito legal O fato da gente Como eu mostrei para vocês Descobrir uma outra área Descobrir um outro bioma O que isso impactou No desenvolvimento Da evolução do ser humano Descobrir uma região Onde a floresta é morta Onde o clima é seco Não tem água Quer dizer Será que isso é um bom lugar Para a gente morar? Como que a gente vai beber água? E o maluquice Esse tipo de coisa Eles vão se preocupar Nesse jogo Eu vou cheirar um pouco aqui Porque o cheiro é bom Porque ele mostra Que a gente pode comer Ele mostra que a gente pode beber Ele tem cogumelo Que não é muito interessante Mas oficialmente Não tem água Deixa eu ver se eu escuto Um barulho de rio Ou alguma coisa Mas pelo jeito não Mano Pelo jeito Essa é uma região Bem ruim mesmo Ah Mas talvez ali embaixo Seja Um pequeno oásis Vamos torcer para que seja Porque isso é o que acontece A gente está explorando A gente quer um lugar E eu preciso de um lugar Para construir o assentamento Do meu clã Então para eu fazer isso Gente A gente precisa Ter total noção De onde a gente vai ficar A gente não vai ficar Em qualquer lugar Mas é interessante A gente ter descoberto Essa área morta De onde a gente vai ficar E eu vou colocar Para vocês Para um futuro Ele está muito cansado E agora Como já está perto Do nosso Dessa região Gente Fisa da mãe Te machucou? Te machucou Cacete Mano Lascou 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 O teu está em pânico Ele está em frenesi Ah Eu não fazia ideia Velho Calma Vamos ficar aqui Que ele está se sentindo tranquilo Está voltando Ele está recuperando A sanidade dele Ele está sangrando Ele está desesperado A região está muito longe Daquilo que a gente Considera normal Histeria Não consegui Voltei lá Para o meu A sanidade Ah Mano Que azar Velho Que azar Fuse Eu queria muito Mostrar para vocês Mas tudo bem Vai dar para mostrar De qualquer maneira Caraca Velho Eu fui muito longe Bom Beleza Assim como a gente Está machucado A gente precisa Então cuidar dele Tomar cuidado Que ele já valia Ele está bem machucado Não pode ficar atacado Deixa eu pegar Duas plantinhas Dessa Isso é uma das outras coisas Que eu descobri também Graças ao pessoal Da live Também me ajudou É a preparar cura Então eu estou sangrando A gente veio para cá Para a base O que não foi o ideal Mas Eu consigo preparar Uma curinha Para esse sangramento Aqui na minha base No meu coax Certo? E agora a gente vai Para a parte do jogo Qual que é o objetivo Desse jogo Que as pessoas sempre perguntam O objetivo do jogo Esse é o objetivo do jogo Chegamos Reproduzimos Vamos Deitar Certo? Então Encerra a expedição Se eu conseguir Deitar Espera aí Que não está Fazer essas pernas Que está bugando Mas gente Não estou conseguindo Deitar não Deixa eu trocar De personagem Talvez o bebê está nas costas Talvez por causa Da grade Não dá para saber Ah não É porque eu estava com a coisa Na mão Ou não Não sei Dropar tudo Espera aí Deitar E aí voltamos Para a tabela de evolução Que é aqui Que a parada fica louca Tudo que a gente descobriu Tudo que a gente explorou Começa a pipocar Na nossa mente Certo? Então a gente pode Liberar as novas coisas Então A gente amadureceu Um neurônio aqui E a gente agora Pode ter química Ou olfativa Certo? Então A gente vai Evoluir Essa habilidade Então a partir de agora A identificação automática De odores não ameaçadores Da mesma espécie Próximos do alvo É possível E aí a gente abre Uma cadeia Para outras coisas A gente também A gente amadureceu Essa de sentidos Mas eu vou tentar Ir para outro lado Esse lado aqui É da motricidade Da destreza Força aplicada Seria uma boa Isso aqui é da destreza Também Isso aqui é do autocontrole Que é legal Autocontrole Também é interessante Mas eu muito queria Ir para motricidade Só que eu não vou conseguir Ou comunicação Esses pontinhos amarelos São aquelas maturações Genéticas Então os bebês Já vem com isso E a gente vai aqui Para motricidade Boa Quando conectado Vai ser possível Detectar elementos Mais distantes Com a inteligência Certo? Então a gente agora Amplia a nossa motricidade Também E libera uma nova Uma nova Uma nova árvore Que a gente pode revelar Quando a gente descobrir Beleza? Eu vou usar todos os pontos Porque a gente vai avançar De geração agora Tá? Qual que é a parada de evolução? Aquilo que eu falei para vocês Eu posso manter algumas coisas Para a próxima geração Dessa maneira Eu tenho que usar Os meus reforços Que são baseados No número de filhotes Que a gente tem Que até agora Eu não consegui passar de quatro Porque eu sempre tenho Só duas fêmeas E as fêmeas só podem ter Dois filhotes Eu vou aumentar Até o químico ou fativa Que eu gostei Eu queria pelo menos Mais um de motricidade Para manter para a próxima geração Na verdade vai dar direitinho Tudo que eu revelei aqui Eu vou manter Certo? E a gente altera a geração Então isso é a base do jogo Isso é a base de aprendizado Você tem que aprender Com uma geração Passar para a próxima Aprender com uma geração Passar para a próxima E tem esse teto O teto meu por enquanto É de quatro habilidades Que eu consigo passar Para a próxima geração Olha a gente que é muito bonito isso Sério é muito bonito isso Então eu consigo passar Eu cheguei nesse teto de quatro Porque eu sempre tenho Só duas fêmeas férteis No meu grupo A partir do momento Que eu tiver três fêmeas férteis Eu consigo ampliar isso Para seis Porque eu vou começar A ter seis filhotes Dois por fêmea E aí consequentemente Vai necessitar De mais coisas Para eles conviverem Aí como vocês estão vendo Os anciãos morreram Os adultos viraram anciãos E as crianças viraram adultos E nesse exato momento A gente tem uma mutação Genética ativa Que é a de inteligência Certo? O que é bem legal Beleza Mas isso é o objetivo do jogo? Não O objetivo do jogo Vem agora Para finalizar esse vídeo Eu vou mostrar para vocês Novas mutações liberadas Como vocês podem ver Essa geração Vai ser mais inteligente Que a próxima E aí vem o salto de evolução Isso aqui é o X da questão Aqui na esquerda Você tem todos os saltos Que você conseguiu adicionar Então por exemplo Eu adicionei o explorador mestre da selva Porque eu descobri mais áreas na selva O mestre da fuga Porque eu consegui fugir de predadores Quando você clica em expandir Aqui vem tudo que já foi adicionado Tudo que... Não Da esquerda é quantos você adicionou Então eu adicionei dois de espécie temida Por quê? Porque eu intimidei uma piton africana E eu intimidei uma mamba verde ocidental Então isso aqui É a base do jogo Certo? É a base da sua evolução Por que o salto? Depois que você acumula esses feitos Você aperta Y E você faz o salto evolutivo E é o quantos milhões de anos A sua espécie evoluiu Então por exemplo Eu reforcei o desenvolvimento neuronal Da minha linhagem Aí temos outro Eu desenvolvi Ah, beleza Você faz a primeira área Ainda do desenvolvimento neuronal Ok Eu descobri o oásis da cachoeira Então a gente descobriu um novo lugar Isso vai adicionando Porque é a ampliação da nossa espécie É a perpetuação dela Também pelo ambiente que ela vive Matei um porco selvagem E a gente vai ganhando pontos Entendeu? Ali embaixo tem duas linhas Eu já explico pra vocês Descobri o oásis Aí vai pontuar tudo É um processo Essa é a alma do jogo É pontuar de acordo com Os seus feitos de evolução Tá? E vamos ver Eu evolui bastante Eu fiz bastante tempo Antes de dar esse salto Ganhei um bônus de 2.500 anos Eu acho que não morreu ninguém E aí lembra que eu falei Que morreram o problema? Porque todos esses anos Então pensa que nem eu falei Os anos são a sua pontuação Certo? A minha pontuação tá subindo Mas Quando eu morro Eu perco anos Tá? E aí o que que acontece? Eu estou evoluindo mais devagar Do que a ciência Quer dizer que com o tempo Que eu joguei A ciência constata Que eu deveria estar Um pouco mais evoluído Pelo menos 25.000 anos Isso aqui é muito um prejuízo Da minha primeira geração Que eu deixei muita gente morrer Tá? Mas o meu salto evolutivo Foi mais de 298.000 anos E a gente Aí foi uma morte Aí é o problema Agora eu estou 50.000 anos Atrás da ciência E para compensar Isso vai ser muito diferente Mas os 8 nascimentos Me deram 40.000 De vantagem E aí eu alcancei Velho Meu diferencial Tá 10.000 para a ciência Eu vou conseguir tirar Essa diferença em breve Eu estou evoluindo Mais devagar que a ciência Eu viajei no tempo Para o ano de 8.355.000 E eu vou ser levado De volta para o mundo Para acompanhar a minha linhagem E o jogo é isso É explorar Aprender Evoluir E aí a nossa espécie Vai evoluindo também Agora a gente vai mudar De oásis Consequentemente Porque a gente descobriu Mais terreno E aí As gerações Nesse tempo Acabam entendendo Que outros oásis Que são melhores De acordo com A vantagem de recursos Que a gente vai ter Estamos de volta Ao jogo A fase de exploração Eu já estou até na minha caminha Vou ter que fazer uma cama A gente tem que fazer tudo de novo Certo? Um novo oásis Por algum motivo Eles estão aqui Eu preciso descobrir O que tem ao redor Eu preciso descobrir O que me atraiu aqui E a gente precisa Voltar a construir coisas Tem build Você pode construir A sua base A sua casa A casa do seu clã Do seu oásis Para ficar o mais seguro Do que possível Então colocar Tudo que é necessário Você consegue A gente consegue evoluir E evoluir geneticamente E a nossa espécie Vai mudando com o tempo Eu quero muito saber Onde o jogo vai chegar Quando a gente zerar Esse senhor Dez milhões de anos E é por isso que Eu estou fazendo Muitas lives Lá no Facebook Desse jogo E a gente está avançando E em breve vai ter Um pouco da minha experiência Aqui E como que foi descobrir As primeiras coisas Que eu pulou Para descobrir o fogo Na hora que descobrir o fogo Aí eu acho que vai ser Uma loucura Jogas A gente vai acabar com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo Bem simples Sem edição Sem nada É só realmente Para vocês entenderem E aprenderem esse jogo Que é muito da hora Eu vi que muitos Reviewers do jogo Não sequer entenderam o jogo Então eu achei Que era importante Eu fazer esse vídeo Explicando essa fundamentação O desfecho dele Pode ser ruim E isso pode trazer Um review baixo Mas o desenvolvimento Por enquanto É muito intrigante Eu estou muito maluco Esse jogo Quero muito saber Onde isso vai parar Mesmo sabendo Que a gente tem Menor que Medan Em breve Tem control Jogando um monte de coisa Esse jogo Que está Dominando A minha atenção Tá bom E então é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu Beijo para vocês Até a próxima É nóis E tchau 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 Tchau